Música Começam a valer novas regras para o seguro defeso, uma espécie de seguro desemprego para o pescador que exerce atividade exclusiva e de forma artesanal, concedido no período do defeso, época em que a pesca é proibida para permitir a reprodução da espécie. O decreto publicado no Diário Oficial da União de hoje regulamenta a concessão do benefício, determinando quem tem direito e quais os pré-requisitos necessários para fazer o pedido. Segundo o decreto, o pescador não terá direito à concessão de mais de um benefício no ano por conta de defesos de espécies diferentes. E para receber o seguro defeso, ele não pode estar recebendo nenhum outro benefício do governo federal de transferência de renda ou da previdência social, como o auxílio-acidente ou a pensão por morte. De Brasília, Luana Karen. Música